O sonho é não dar pra jogar, é o tijolo, se você não gosta desse exemplo militar, militar, vamos falar de dança? Levanta a cabeça, Lumen, tá pesando na rodinha? Vem cá pra fora, carrega lata d'água, porque lá na Bahia nós carregamos muita lata d'água na cabeça com uma rodinha dessa. Projota continua aí pra fazer música pra expor tudo, hein? Dessa vez você faz uma música boa pra eles não te botarem no paredão de novo. Aí não dá pra jogar. Fica impossível jogar o Big Brother assim. Tem como. Então se você venha pra dançar, dança. Pois é, Lumen. Quem saiu hoje é a onda. Vem, Lumen. Vem cá pra fora. Não adianta chorar, que você vai carregar lata d'água na cabeça pra ajudar nós aqui, que a falta d'água tá muito grande aqui no morro, viu? Antes pra cá, Lumen. Vem. Chora não, menina. Eu só vou mandar você carregar três latas d'água só pra poder abastecer aqui um pouco. Eu carreguei muito mais do que isso e não chorei. Não adianta chorar. Antes. Vem pra cá com essa boniteza toda aí, com essa rodinha na cabeça, que dá pra carregar bastante lata d'água, viu? Hum.